Eu sei que meu bolo de 15 centímetros me rende 20 fatias, e ponto. E eu sei que meu bolo... E amor, só pra aprofundar o pessoal a entender, é que você pega o peso do bolo, sei lá, 15 centímetros, dá 2 quilos, mais ou menos? Eu pego o peso do meu bolo montado, não espatulado, tá? Como se fosse um naked cake, eu fazia a montagem do meu bolo, então eu sei quantos quilos o meu bolo dá, tá? Então eu não pego a decoração, eu não vou pesar esse bolo inteiro e vou falar assim, ah, vende tantas fatias porque o peso dele é esse. Não, porque o cliente não vai comer flor, às vezes não vai comer, sei lá, tudo que você coloca aqui em cima. Às vezes não vai comer toda a cobertura de buraco inco? Não vai comer toda a cobertura de buraco inco, o que conta, gente, é o bolo que tá lá dentro pra gente fazer essa contagem de fatias. Então você pegava 2 quilos... Então eu pegava lá, o meu bolo de 15 centímetros, ele tem exatamente 2 quilos. E aí 2 quilos dividido por 100 gramas dá 20 fatias. É assim que eu fazia o meu cálculo de fatia. E aí E aí E aí